Legal, legal! Não vimos, não vimos, não vimos. Esse cara vai marotar, ele ainda vai fazer graça, ó. Vai fazer graça pra caralho! Puta, engraçadinho, velho! Tipo, é um conteúdo muito rico, né? Ainda mais quando os times perdem e postam os vlogs, que eu, pô, respect total. E aí, no do MIBR, o Henrique tava falando algumas coisas, do tipo assim, antes do jogo, né? Falando, pô, galera, vamos lembrar de quando a gente tiver na vantagem de trabalhar junto, de fazer tal coisa e tal. E eu falei, velho, eu falei assim, mano, eu me incomodo um pouco, antes do jogo, você tá trocando uma ideia sobre conceitos básicos que já deveriam estar na cabeça de todo mundo de um time, saca? Por mais que o Tigrão falou, pô, mira na cabeça, mira na cabeça e tal. Velho, eu já falei isso pra vocês várias vezes, velho. Eu, eu não quero ficar saudosista, mas, cara, nos primeiros anos de time, a gente já criou o conceito de, antes de plantar, olha o bombe inteiro. Olha, quantas vezes eu falo, ah, mas não tem, não vai, olha a porra do bombe, porra! Olha, é tão difícil você entrar e olhar, caralho, a porra de um bombe inteiro antes de plantar? Não é tão difícil, cara! Não é mesmo. Ah, mas a gente não vai perder um round, você vai perder o que mais precisa, cara. Porra! É inacreditável, velho, é inacreditável que até hoje, 2023, nós tá perdendo um round sem olhar a porra de um bombe antes de plantar. É, e um bombe pequenininho ainda, Gal, pequenininho.